Sabe o que perguntaram aqui? Eu não sei falar o nome dele. Mas como foi ficar com Iron... Iron Piper. Ah, eu acho que... Eu não vou falar sobre isso não, porque a galera acha que eu tô biscoitando. Mas quem é esse? É o do... Ah, que ele veio pra cá, né? É o Ander de Elite. É, ele veio. Ah, eu não vou nem falar não, porque a galera fica achando Ah, biscoitei, ele me... Tá bom, gente, é isso. Não vou falar também não. Não, mas você pegou, não sabia? Pois é, fiquei. Quando? Ai, gente, ela não quer falar. Não, mas a galera já sabe, assim, só que eu não entro em detalhe, porque a galera fala Ai, não sei o que, tá... É que perguntaram, eu fui no Massafera, aí ele, né, a gente conversa, ele é meu amigo, ele sabe das coisas que eu faço, eu comentei. Quando ele foi me entrevistar, ele soltou do nada. Eu falei, ah, amigo, confirmei, né, que fiquei. Gente, eu não sei. Quando que ele veio pra cá? Fazer o quê? Faz uns meses já, viu? O que ele veio fazer aqui? Ele veio gravar música. Com quem? Com Kevinho. Foi com Kevinho. Não. JP. Ai, não sei. Não vou falar assim, eu não sei. Com alguém. Foi com alguém. Acho que foi com o JP e o Kevinho. Calma, tinha mais alguém que tava com ele, de menina, que eu vi que postava. A que faz o MTV, é ela? Não faço ideia, velho. A Ingrid? É. Ela não tava postando. Não, ela postou com algum famoso também, que eu não lembro quem que era. Não, amiga, veio o outro também, de Elite. Aquele cabelinho comprido. Quem? Cabelinho comprido, não. Aquele meio que tava postando com a Gila Ancelotti também, não tava? O de Elite, que faz o irmão da... Nossa, eu não sei o nome. Ela tentando explicar o irmão da... Eu não assisti. Eu assisti a primeira temporada só. Eu também, só. Depois eu perdi a vontade. Perguntaram aqui, ó. Gostei dessa pergunta, porque é bem profunda. Eita. Quem é a Laura Silva? Nossa, gente. Aqui, ó. Eu. O que que representa ser Laura Silva? Ai, eu nunca sei responder essas perguntas, meu pai, que só vem doideira na cabeça. É uma pessoa doida, gente. É uma pessoa... Não tem a definição. Acho que é uma pessoa... Em construção. Em construção. Ai, gostei. Nossa, tá tá. De espírito livre. Gente, mas é porque eu acho que, assim... Olha eu falando como se eu fosse velha, né? Não, mas... Cara, com 20 anos, você, tipo... Ela tá no auge. Nossa, eu tô tão no comecinho. É, você tá no auge. Espírito livre. Quero viver tanta coisa ainda.